Saiu vídeo novo no canal! Salve de novo no canal! Invadindo o quarto dos irmãos Berti! Então ó, já arrasta pra cima aqui, deixa o like, se inscreve no canal e... Falar pra vocês, a gente achou cada coisa no quarto dos meninos e eu fiquei sabendo que um deles tá até me enrolado, talvez namorando, não sei... Corre lá, arrasta pra cima! Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, tô tomando um só aqui apesar de estar muito quente, mas eu tô tomando um só, porque eu gostei? Eu sei que eu tava sumido, que eu tava fazendo poucos stories, mas agora eu tô de volta! Quem gostou, bate palma, quem não gostou, respira! Não, calma, eu falei errado! Eu vou tentar de novo, é tipo... Quem... quem... quem gostou... não sei o que... Quem... Calma, quem gostou, respira, é só isso, quem gostou, respira! A luz aqui tá boa, tá favorável, eu vou fazer uma foto, já volto, beijo! Ah, colega, Gustavo, o que que tu tá fazendo hoje? Vocês já repararam o tamanho da minha testa? Porque ainda tem esse espaço aqui, então a minha testa é desse tamanho! Hoje na minha testa, nós vamos colocar um pouco de frutas com um pouquinho de batata frita! O que que eu tô fazendo da vida? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Se você morar em São Paulo ou morar nas proximidades de São Paulo, por favor, arrasta aqui pra cima, porque esse final de semana tem o Escuta, o festival, vocês viram todas as atrações que vão ter aí, no caso eu estou bem ansioso pra ver Gustavo Lima. Gustavo Lima, inclusive, queremos te conhecer, eu e o Arthur queremos te conhecer, ajuda! Ultimamente eu tô me vestindo mais de mulher do que não sei o que, ô Neto, fala aí, mereço uma chance? Você arrumou assim pra ir na padaria, padaria! Pra ir na padaria, é só pra você ver! Pra ir na padaria! Gravando mais vídeo aqui, mas eu queria saber o que acontece com esses meus cabelos, e que que é isso? Vive... Agora eu entendo as mulheres, por que que acorda armado? Oi gente, tudo bem com todas as crianças? Estou usando o negócio de clareamento, então eu não consigo falar direito! Olá, como vocês estão? Porque eu tenho muitos amigos e... Você fica tão bonitinho Quando você fala inglês Ai, preguiça Momento recebido Olha só o que chegou pra mim aqui da Bento Store Túlio, você tá feliz assim Porque vai pra Rússia, né? Olha minha cara de felicidade Só Deus sabe que vocês, irmão, vão aprontar lá Apresentamos a Bento Go 24 horas Pode ter certeza que ela vai manter a temperatura da sua bebida Foi o Ferreirinha que me mandou Muito obrigado, Ferreirinha Olha só, meu, pra começar Olha que incrível já pra poder ter a garrafa Olha que massa, velho Tô muito feliz, isso aqui vai me ajudar muito Porque, gente, se vocês não sabem Nós vamos pra Rússia agora meio do ano Obviamente, vou levar comigo Porque eu tô muito feliz Ano de Copa do Mundo Eu sou apaixonado por futebol, como vocês sabem Além de mostrar muito da parte cultural da Rússia pra vocês Eu vou mostrar muito futebol, sim E ainda digo mais Se o senhor Tite aí tiver com dificuldade pra convocar Se tiver faltando um atacante Tipo Gabriel Jesus A gente resolve Nossa, o solzinho de cada dia Tá muito quente Aí eu não sei porquê Mas eu venho tomar sol Tô aqui com a Gabi Parça Né, parça? Quero mostrar um presente Chegou aqui para mim Só um minuto Ó, quando vem nesse nome aqui, ó Bento Store Aí a gente já sabe que é coisa boa Eu já amei que eles colocaram uma foto minha aqui Aí colocou Gustavo tá feliz porque vai pra Rússia, né? Vocês me conhecem Olha a carinha Deixei neném Gustavo, então Let's Bento Use a Buse e use a Buse novamente Habilidade na veia com nossos produtos Carinhos e abraços Obrigado, Ferreirinha Isso é maravilhoso Olha, eles estão apresentando A Bento Go 24 horas, ó Eles falam que vai manter a temperatura da bebida o dia todo Pode ser quente, gelado, o que for Primeiro vou mostrar isso aqui, ó Que é um porta snack da Bento também Que é tipo como se fosse uma caixinha de óculos Você abre e tem esses potinhos aqui E aí você abre eles E pode colocar, tipo, coisinhas pra você ir comendo durante a viagem Ou qualquer coisa que você for fazer Castanha, o que for Sempre que eu ganho alguma coisa Eu gosto de ver a caixinha que vem E eu gosto muito de cada detalhe Essa aqui eu achei muito, muito, muito bonita Parece um diploma Tô recebendo meu diploma Pega essa Caraca, olha isso, essa garrafinha Obrigado, Bento Store Vocês foram maravilhosos Eu amei a garrafinha Cabe muita coisa aqui E dá pra levar coisa gelada, quente E vai continuar gelado ou quente O tempo todo que você deixar Vai ser ótimo pra eu usar na minha viagem Obrigado, obrigado, obrigado Vou tomar muito chá Gente, postei um vídeo agora super legal A gente fez a nossa versão Da música Colors Do Jason Derulo Que é o tempo oficial da Copa Daquela gravação que a gente fez Que eu mostrei a tarde pra vocês Que eu falei que tinha uma novidade super legal Então, ó, já clica aqui, ó Clica aqui Calma, bem aqui, ó Clica bem aqui no meu perfil Pra vocês poderem ver o vídeo Ficou super legal Querer que vocês comentassem o que vocês acharam E a gente tá muito feliz com o resultado Ficou animal! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sempre comento que tudo bem com vocês, né? Mas, enfim, lembra que eu falei Que eu tava gravando um vídeo de dança E que eu não poderia dar muito spoiler E tudo mais? Então, eu acabei de postar o vídeo No meu perfil Então, por favor, assistam Tá incrível E eu quero muito ver os comentários de vocês Pelo menos, acho muito importante Ver os comentários de vocês Porque é o meu feedback Pra eu saber se vocês gostaram ou não Até porque a gente pode fazer outras coisas parecidas Envolvendo dança Então é isso Então, por favor, entrem aqui E olhem no meu perfil Eu espero que vocês gostem Nós dançamos a música Colors Do Jason Derulo Que é a música tema Da Copa do Mundo E estou muito feliz Porque eu vou poder estar presente lá Então, foi um projeto muito divertido Pra mim, inovador Que eu pretendo fazer mais vezes Se você não conhece a música Colors Você pode procurar em todos os serviços de streaming Spotify, Deezer Onde for que você vai encontrar a música É só colocar Colors Jason Derulo Que essa música é muito viciante Ela não sai da cabeça por nada Seguimos firmes aqui nas gravações Eu, o Gustavo E a minha mãe que tá logo ali Não é mãe? Que saudade de você E olha essa caixa que chegou pra mim Meu, olha a minha felicidade Dá pra voar com a gente Enxergar aquilo que nos enche de orgulho Aí você abre Tem um balão Por que temos um balão aqui, Gustavo? Eu não sei Jogou no ar, assim A Reins que mandou pra mim Olha só Recentemente mudamos o rótulo do ketchup Para mostrar do orgulho Que temos de fazer o ketchup Número 1 do mundo Com apenas 6 ingredientes 100% naturais Sem conservantes Isso é animal! E olha isso aqui, ó Bom, isso já não é uma novidade Não é mesmo? Agora que tal o maior rótulo do mundo Já feito por Reins? A gente fez o rótulo Do tamanho de um campo de futebol São 4.500 metros quadrados Que eu vou mostrar todos Do que é feito O ketchup número 1 Toma voar de balão Com a gente pra ver essa ideia E no estado literalmente De dormir Amanhã eu vou voar de balão Isso era tipo um sonho meu Desde criancinha Eu sempre fui apaixonado Um dos sonhos era Pular de paraquedas A gente fez isso no nosso canal Eu e o Gustavo E amanhã nós dois Vamos andar de balão Não é, Gustavo? Nós estamos aqui Gravando vídeo pro canal Nós gravamos bastante ontem E a gente tá gravando mais hoje E aí eu fiquei sabendo Que é bem cedinho Bem de madrugada Assim, 4, 5 horas da manhã Eu vou pra lá Pra Boituva Pra gravar tudo E eu vou postar aqui pra vocês Presta isso aqui agora Que eu tenho outra novidade no dia Quanta novidade, hein? Ó, eu fiz um post aqui agora Eu fui convidado pela Parallel Que é uma revista da França Mas ela é veiculada Desde 2014 Em vários países da Europa E também nos Estados Unidos E aí eles criaram A Parallel Radio Que nada mais é um site Onde você procura Playlists de pessoas Muito legais Pessoas que você conhece Ou às vezes você não conhece No caso Minha playlist também tá lá Você pode arrastar pra cima Pra ver o meu top 10 de músicas Por favor Olha lá Eles chamaram pessoas do mundo todo Influenciadores Modelos Blogueiros Atores Cantores Pessoas que de alguma forma São influentes Nos seus países de origem Pra cada um fazer sua playlist Eu fiz a minha O meu top 10 Então arrasta pra cima Pra escutar Espero que vocês se divirtam Bom dia, bebê Bom dia Bom dia, bebê Bom dia Já viemos aqui Já estamos acordados A cara de sono Ainda tá reinando Ainda tá reinando Porque ninguém é de ferro Oi, gente Tudo bem com vocês? Bom dia Estou tomando meu cafezinho Hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal Eu e o Túlio E o Shiba Que tá ali gravando No caso Vou já mostrar pra vocês O que vamos fazer Confesso que eu tô com um pouco ansioso E com medo Viemos pra um dia muito especial Uma manhã muito especial O passeio de balão A convite da Reins É... A gente já tá aqui Já tá... Já tão erguendo o primeiro ali Mas eu acredito que o nosso seja este A gente acordou muito cedo Tipo, muito, muito cedo Porque viemos pra Boituva Por quê? Porque vamos andar de balão Está... Está ficando cheio já A Reins convidou a gente Pra... Pra andar de balão Eu estou muito feliz Mais nervoso E recentemente a Reins mudou O rótulo deles aqui Eu tinha até mostrado pra vocês já Porque eles decidiram colocar Aqui na frente Que eles... O que é tipo deles É feito apenas com seis Produtinhos E 100% naturais Tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola Aroma natural e... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau